O segundo dia do festival ficou marcado pela grande atuação de Bruno Mars no palco Mundo, com direito a fogo de artifício. O segundo dia do rock em Rio Lisboa ficou marcado pela grande atuação de Bruno Mars, com direito a fogo de artifício, e pelos ritmos mexidos da brasileira Anitta. Ninguém quis deixar de se deslocar ao Parque da Bela Vista para assistir a estes grandes concertos, nem mesmo os famosos, que não arredaram pé até terminarem todas as atuações do dia que esgotou nas bilheteiras. Assim sendo, todos pensaram no melhor look para arrasar neste dia de calor. Percorra a galeria e deixe-se inspirar nas roupas das caras conhecidas. Veja também, os locos do primeiro dia. Fotos, Marco Fonseca e Tito Calado. E aí E aí Tchau, tchau.